Olá amigos tudo bem com todos vocês? Começamos mais um vídeo aqui agora onde eu trago vocês para continuar um passeio pelo meu orquidário vai ser mais um vídeo para a nossa conta aqui dentro do meu orquidário revisando muitas dicas de cultivo de orquídeas para todos vocês então eu peço que vocês me acompanhem por todo esse vídeo que para mim vai ser maravilhoso trazer todos vocês aqui para dentro e eu espero que para vocês seja muito bom, riquíssimo com muitas dicas de cultivo de orquídeas então a minha mensagem para vocês é já assina a chamada desse vídeo de aqui de agora dando um like para esse vídeo, um gostei bem legal aí porque isso influencia muito aqui na participação de vocês comigo e já prepara um comentário bem legal aqui no vídeo porque durante essa nossa conversa eu vou pedir opiniões de vocês em alguns detalhes e isso vai servir para uma surpresinha futura para todos vocês então é isso, se você que me assiste aqui agora não inscrito no nosso canal ainda se inscreva porque uma amizade a mais, duas, três, cem, mil é muito importante e eu gosto bastante então vamos para mais um vídeo para enfeitar nosso vídeo de agora, nesse momento pausado aqui eu trouxe alguns arranjos para falar de vocês um assunto que está em evidência aqui no canal Marcos de Noroquides do nosso canal onde por esses dias eu falei para vocês sobre o tocão das alaores então antes de falarmos sobre algumas dicas de cultivo que eu vou falar para vocês eu quero começar mostrando a floração maravilhosa da Catlea aclande 10 da minha coleção lindíssima eu sou suspeito de falar sobre ela porque ela é minha né mas eu vou deixar na imagem ela para vocês apreciarem e me dizer o que vocês acham dela bom, sobre Catlea aclande vocês já sabem que eu falo muito aqui no canal sobre essa espécie e agora eu vou deixar só ela na imagem para vocês assim olha e vou falar sobre essa espécie o que eu já falei para vocês e continuo falando é amacachepô vocês podem ver que o enraizamento é sempre absurdo amacasca de peroba, pau de café, sanção do campo, paraju todo tipo de madeira apropriada para orquídeas é uma orquídea que você vai sempre ver em madeira dificilmente em substrato e quando eu dou dica de cultivo para alguém do que funciona para mim eu sempre costumo falar daquilo que realmente é eficaz que vai trazer para você tranquilidade no seu cultivo então se você quer ter Catlea aclande quer cultivar bem e que sua orquídea não morra não tenha doença, não seque, desidrata e morra você vai ter muito sucesso no cultivo delas em cachepô tocos, placas de madeira de maneira que você vai poder molhar bastante porque ama água então sempre você pode molhar nas regas normais das suas plantas dia de chuva pode ficar na chuva à vontade porque o substrato vai ser sempre seco uma placa de madeira bateu água rapidinho seca cachepô a mesma coisa, olha essa daqui está no substrato de brita e macadâmia quando eu faço meu plantio aqui, porque eu já comprei ela assim então quando eu faço meu plantio, eu sempre amarro em placas em cachepô sozinha, nunca tive acoplado, nunca com substrato mas mesmo esse substrato que foi usado aqui ele é muito bom porque brita e macadâmia não retém umidade nenhuma então está aqui florida e uma ótima notícia que eu falo para vocês quinta floração desde dezembro nós estamos em junho, hoje é dia 24 aniversário da minha irmã Melissa já postei nas redes sociais, então fica aqui meu beijo para ela te amo Mel, feliz aniversário ela assiste a gente, me assiste, acompanha o canal então ela vai ver esse beijo especial para ela continuando estamos no dia 24 de junho ou seja, seis meses, quase sete meses se passaram e nesses seis meses, quase sete foram cinco florações seguidas e isso não sou eu falando isso está registrado em vários vídeos aqui no canal que vocês assistiram então sempre floresce assim duas flores todas as frentes dela aqui, olha que vocês podem ver, olha vou tentar mostrar as folhas floresceu 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 aqui do lado floresceu e está florida então é aquilo que vocês sempre veem aqui no canal está acontecendo e vai acontecer várias vezes então está aqui uma ótima dica de cultivo para vocês de Catleia aclande e é sensacional isso que vocês estão vendo agora eu amo esse labelo essa cor, essas pétalas e sépalas que abraçam o labelo o perfume é maravilhoso um dos melhores perfumes de orquídeas que eu gosto são Catleia valquirena em primeiro lugar porque eu não tenho nem como competir com ela segundo lugar Catleia aclande e terceiro lugar Catleia tigrina amo a metistoglossa mas não é toda metistoglossa que perfuma então fica um ponto negativo aí mas é maravilhosa aquele buquê de flores estamos chegando na época de floração de Catleia metistoglossa e meu Deus vocês vão ter que me aguentar, tá? vamos falar das alaouris agora? bom por esses dias eu gravei vídeo para vocês mostrei nas minhas redes sociais também quem me acompanhou no Instagram Marco Júnior Orquídeos e agora eu faço um novo convite para vocês me acompanhar nessa mais uma rede social porque lá eu faço vídeos bem ao vivo assim, que eu estou fazendo sempre posto então puderam acompanhar nessa manhã porque eu disse que eu levaria para o meu serviço esse tocão aqui e levei esse é o tocão da drolele alaouri que eu mostro para vocês na imagem assim no primeiro registro eu vou mostrar assim tá gente? depois eu vou virar a câmera para mostrar para vocês todos os detalhes mas aquele tocão que vocês viam quase não existe mais porque olha a madeira como que ela se decompôs rápido vários buracos aqui eu coloquei uma furadeira com uma escova de aço fui escovando isso aqui e gente totalmente assim debilitado mesmo aqui embaixo olha onde retém mais umidade nós podemos ver como que ficou cheio de buraco olha lá tá vendo? então é o que é que acontece fica muito tempo molhado apoiado em bancada ou outras coisas mais lembrando que já tinha 15 anos de cultivo né? então tudo isso influencia bastante nada é eterno e o que é que aconteceu aqui? é eu limpei e vou fazer um novo plantio as alaores não serão plantadas aqui mais o tocão das alaores acabou e ninguém fica triste porque tem alaore para tudo quanto é lado aqui esse tocão vai ser um tocão de catleia valqueriana então eu tenho na minha mente uma coisa bem bacana que eu quero fazer aqui com as catleias valquerianas que eu não vou contar para vocês agora vocês só vão ver depois em vídeo de plantio ou depois de pronto vou pensar ainda o que que aconteceu? as alaores eu fiz muitos cortes e aqui tem alguns ainda que vocês vão ver que eu separei aqui deixei em um cantinho e de pouco em pouco porque eu tenho muito trabalho aqui no orquidário vocês sabem e eu já fiz alguns arranjos não dividi com vocês esse momento dos arranjos porque demorou muito tempo isso aqui foi trabalho eu e Vinícius juntos muitas mãos trabalhando segura daqui segura dali amarra então não dava para gravar e mesmo porque eu não queria que ficasse um conteúdo muito longo para todos vocês então eu trago aqui pronto eu tinha essa madeira que eu mostrei para vocês no vídeo e eu fiz assim olha amarrei muitos cortes aqui por todo ele então vai está nascendo aqui já um tocão um novo tocão de alaori e vocês podem ver como eu mostro aqui na frente agora muitas brotações olha olha essa brotação aqui bem na frente aqui vou apontar olha essa brotação aqui por todas elas tem brotações novas surgindo então é o momento desse replante porque as novas brotações vão começar a enraizar já pegando na madeira então não tem risco de perder nada fiz esse tocão aqui e fiz mais dois plantios na casca de paraju também assim muito grandes esse daqui também e tem muito corte para amarrar ainda gente tem muita coisa a ser feita então eu queria dividir o passo a passo do que foi feito para vocês uma experiência minha do cultivo de adrolele alaori amam madeira amam substrato que seca rápido e que pode ser molhado mais vezes ela gosta de ficar seca mas gosta de receber água não uma planta que você vai ver com uns bubos gordos grandes nada do tipo porque ela é bem pequenininha cabe em qualquer coleção então assim eu vou falar para vocês com uma na mão para dar de amostra o interessante é que elas são muito pintalgadas reparem essa nova folha aqui olha aqui essa nova folha muito pintalgada essa daqui também super pintalgada então sem essa de você olhar e achar que sua planta está com alguma mácula de doença de ácaro de fungo nada disso gente é questão de observação você olha para a planta ela está brotando linda tem enraizamento está maravilhosa não tem por que você tratar com nada muitas espécies tem essas pigmentações naturais na folha o broto novo ele é muito pigmentado depois que envelhece ficam alguns pigmentos bem poucos tá? bem poucos está vendo? então é questão de tempo para o seu cultivo o que vai acontecer é a sua observação vai ser para Catleia ametistoglossa Catleia aclande Adrolelia laori Catleia gutata eu já falei não sei se eu já falei são algumas bifolhadas algumas plantas em especiais monofolhadas também como está aqui que elas têm pigmentação natural delas lógico que uma planta alba por exemplo não pode ter pigmentação se a sua planta alba tem pigmentação e não floresceu ainda sinto muito quando ela florescer não vai ser alba tá? ou também pode acontecer de ter alguma diferença uma discrepância na natureza mas não vai ser amplamente em todos os casos vamos olhar pelo orquidário? então tá mostrei essa linda floração e agora eu convido vocês a estar comigo para algumas dicas de cultivo a mais no meu clima no meu cultivo no meu orquidário amigos vejam bem acima de mim aqui eu tenho o epidêndrio sanfordiano florido e agora eu vou pegar para vocês verem que já foi matéria de outros vídeos nossos vejam esse lindo cacho de floração aqui lindíssimo bem perto aqui parece umas pombinhas voando eu considero muito lindo amo epidêndrio e está aqui ao lado tem mais uma haste para abrir e vejam vocês o seguinte esse é a variedade semi-alba desse epidêndrio que muitos disseram para mim que era albo mas eu não considero albo por causa da pigmentação e eu já vi ele todo bem verdinho com labelo branco então para mim aquilo é o albo tipo não é pela coloração diferenciada que o tipo tem e aqui ao lado nós temos esse rosê que está aqui num cachepô que eu trago para mostrar nesse vídeo reparem que eu vou mostrar para vocês está no cachepô com essa linda haste aqui com muitos botões que ainda vão abrir a coloração dele é bem rosinha notem que já floresceu uma vez a haste está seca aqui da qual eu não tirei vai florescer novamente com uma haste enraizou por completo no cachepô as raízes estão bem vivas vocês podem notar a pigmentação descendo aqui na minha mão também e dentro do cachepô tem só um bolo de esfagno olha só um chumaço de esfagno tem até uma tilandes ali junto para quando eu molhar essa planta ela receber um pouco mais de umidade e conseguir se nutrir e na imagem aqui os dois vocês podem me perguntar Marcos qual cultivo que você achou mais ideal para essa planta bom os dois vegetais estão grandes crescendo aqui olha o anterior e o novo cresceu bastante se desenvolveu muito aqui também a mesma coisa porém essas duas plantas tem a mesma idade tá elas eram do mesmo tamanho quando foi comprado plantas de sementeiras bem próximas do cruzamento de retirada de frasco então eram plantas iguais notem como que essa no vaso plástico com substrato virou uma tolceira e essa aqui não essa aqui cresceu menor floresce menos uma haste só mas está linda está maravilhosa e aí eu falo para vocês para quem não tem epidêndrio estanfordiano ou outro epidêndrio tá essa é uma dica de cultivo aqui que funciona comigo que eu falo para vocês ele no substrato que eu vou trazer bem para perto aqui para vocês poderem ver olha brita macadâmia bem tempo aqui ele está com essa haste crescendo tem mais hastes crescendo aqui embaixo que com o passar dos dias vocês vão ver permanece mais úmido então tem mais espaço mais lugar para concentração de adubação quando ele é adubado quando chove as muitas substâncias que são ótimas para o desenvolvimento da planta se concentram a mais aqui então tem mais tempo de captar todos esses nutrientes e sobreviver já aqui no cachepô que seca mais rápido né que não dá tempo da planta se nutrir tanto aconteceu dessa maneira a planta está bem está se desenvolvendo está super saudável está florescendo mas aquilo que é bom pode melhorar então o que que eu como colecionador como orquidófilo que eu sou amando o meu cultivo das minhas plantas o que que eu vou fazer eu vou pegar um vaso plástico grande grande que eu falo não é em altura é na boca dele tá a circunferência dele eu vou colocar esse cachepô dentro e vou completar com substrato de maneira que ele vai ter mais umidade no ambiente umidade gente não é ficar molhado tá umidade ele conseguir se nutrir sempre que for regado ou molhado pela chuva e a planta vai ter outro visual outro destaque na coleção que vocês vão acompanhar e agora eu vou virar a câmera porque eu quero mostrar para vocês de um outro ângulo algumas coisas diferenciadas tem uma hacha enorme de epidêndro aqui que eu amo já falei para vocês agora e vocês só vão conseguir ver se eu virar a câmera então me acompanhe porque vai ser bem divertido esse que vocês veem na imagem é um cruzamento de chamburca com epidêndro notem um enraizamento absurdo por todo o vaso na casca de peroba onde foi feito um cultivo acoplado raiz muito clarinha normal desse vegetal que tem uma cor rosa a floração é bem voltada para um salmão notem hastes florais antigas notem essa nova arte que brotou cresceu cresceu que desenvolveu está aqui olha na pontinha dela esse monte aqui do que vai ser floração nem sei se vai conseguir focar nessa imagem a luminosidade não vai permitir tanto mas vocês veem que é bem longa essa haste e até o vegetativo dele é diferenciado então assim é uma coisa que eu gosto muito está aqui e eu estou fazendo esse registro porque daqui a alguns dias teremos floração e antes de vocês verem a floração completa vocês já estão vendo o início dela aqui na minha coleção é algo que eu gosto muito gosto tanto que vocês sabem que eu fiz um cruzamento entre epidêndrons que eu já falei para vocês e eles estão aqui crescendo de forma absurda epidêndron cresce muito rápido e aquilo que eu falei para vocês sobre pigmentação vocês notam aqui olha alguns vegetais são bem claros outros vegetais são bem escuros com muita pigmentação estão crescendo aqui notem a pigmentação dessas folhas muito escuras crescendo ao meio de muitas outras plantas então ficou esse registro aqui de algo que vocês já viram na minha coleção falei para vocês que estamos chegando próximo da data dos meses de floração de Catleia metistoglossa aqui já foi matéria de muitos vídeos e eu mostro para vocês como que cresceram as traseiras de metistoglossas albécens com cerulha deu muita variedade nesse cruzamento tem plantas ótimas provenientes desse cruzamento e vocês veem aqui muitas raízes vivas então sem aquele mito de que traseira de planta não brota porque brota cresce e floresce vocês vão ver floração desse toco um dia por enquanto são cortes que não são recentes mais porque já tem um ano e meio que estão aí mas quando eles crescerem se desenvolverem um pouco mais vocês vão ver floração aqui eu tenho algumas ametistoglossas enraizando crescendo brotando com espatas já secas que vocês podem ver aqui tem essa espata enorme aqui que ainda vai secar a daqui já secou lembrando que elas florescem com espata seca então nunca corte a espata de uma planta sua nunca vem aqui veja essa espata seca e corte ah não vai florescer eu vou cortar nunca na sua vida faça isso e quando eu falo nunca é nunca mesmo estamos aqui com uma brotação lindíssima e olha o que eu acabei de falar para vocês sobre pigmentação nas folhas vocês veem aqui olha super normal muita pigmentação nesse brotinho novo nesse que já se espalmou há mais alguns dias também tem muita pigmentação depois conforme os dias passam essas pigmentações notem vocês que elas somem elas não permanecem então são plantas aqui olha essa aqui está bem pigmentada ainda mas vai secar essa espata e uma coisa muito interessante é isso aqui que eu gosto sempre de mostrar para vocês notem esse enraizamento absurdo gente já falei e vou repetir olha só essa planta grandona que vocês estão vendo aqui enraizando notem essas duas brotações aqui são novas olha essa brotação e essa aqui são novas daqui para trás foi corte então a planta cresceu secou já duas frentes de floração que ela vai ter essa é a dianteira da planta essa aqui é a minha frente que eu vou colocar na imagem aqui agora é o meio da planta notem que o meio também brotou está aqui um broto bem menor do que o normal porque a planta ainda está se desenvolvendo uma brotação de meio da planta e aqui eu vou trazer para vocês eu vou levantar eu bem fora da imagem somente as plantas mesmo para mostrar para vocês isso aqui olha nós nem estamos com luminosidade correta vou tentar virar a câmera para vocês notarem isso daqui veja bem a data do corte 18 do 11 de 2018 então em novembro eu fiz o corte dessas plantas cresceram se desenvolveram como eu mostrei olha o tamanho aqui também grande se desenvolveu e essa traseirinha aqui que seria algo que muitas pessoas descartam porque acham que não brota olha só brotou essa frente pequenininha aqui mais essa frente aqui que brotou também e olha só a surpresa nossa mais uma brotação começando a crescer aqui estão vendo a imagem que lindo isso bem pigmentada bem lindinha então toda essa parte seca da planta olha que ninguém dava nada por ela mas eu dei está aqui crescendo se desenvolvendo e um dia vai florescer porque que eu fiz isso essa planta é uma planta muito especial da minha coleção quem tiver curiosidade pode pesquisar lá no meu facebook marco júnior nascimento que vocês vão ver a floração dessa planta lindíssima maravilhosa que está em evidência na minha capa lá então estou muito ansioso para ver floração novamente dessa planta e ver como que tudo aconteceu na imagem vocês estão vendo muitas plantas na bancada de um jeito bem diferente do orquidário e o máximo que eu posso falar para vocês sempre sobre dicas de cultivo preservação de raízes de brotação adubação eu estou sempre falando lembra quando eu falei para vocês sobre as sofronites que eu tinha aberto frascos e tudo mais estão aqui olha no mesmo lugar desde o momento em que foi feito o plantio elas estão no mesmo lugar e estão muito grandes olha só o tamanho delas todas elas estão se desenvolvendo muito bem muito bem aqui na imagem um trapalhão olha lá Scar você está sendo filmado molecão meu rinoceronte de estimação então estão aqui as sofronites dica de cultivo para as sofronites para que ninguém perca suas plantas e porque eu sei que muitas pessoas comentam que tem dificuldade ainda temos muitos vídeos aqui no canal somente sobre essa espécie colocou num toquinho molhou todas as noites acabou sua planta vai viver e vai viver muito bem eu tenho aqui centenas e centenas e centenas de exemplos para dar para vocês de algo que realmente funciona é funcional e que vocês podem fazer em casa todas essas dicas são de algo que vocês vão poder fazer em casa no cultivo de vocês que vai ser um sucesso mais sofronites aqui se desenvolvendo muito bem imaginem junto comigo gente isso tudo florescendo na mesma época nesses arranjos quando notem que eles vão crescendo olha só as raízes e vão se entrelaçando então isso florescendo vai ser magnífico de se ver e vocês vão estar comigo aqui no canal no orquidário e vai ser lindo de acompanhar tudo junto olha aquele arranjo ali de sofronites bem bonitinho já filmei tanto para vocês ele notem na frente as cédulas das bandejas que sempre estão ficando vazias porque tem muita planta aqui que está voltando para os tocos para se desenvolver para crescer muitas catleias alquerinas crescendo aqui olha se desenvolvendo muito bem e teremos muitas florações para assistir juntos aqui no canal muito enraizamento gente eu não quero acabar esse vídeo vocês estão percebendo isso né porque tudo é informação então quero que fique registrado porque até eu mesmo assisto tudo depois então creio que vocês vão gostar também braçávolas enraizando muito aqui amo braçávolas tenho certeza que muitos de vocês também e vamos ver algumas imagens diferentes vamos né eu vou finalizar essa parte dentro do orquidário aqui junto com a clã de florida novamente que olha gente que espetáculo essa floração amo 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 e porque eu queria deixar em relato esse tocão das alaúris porque parece que era fake news né gente quase não sobrou nada desse tocão de tão limpo que ele precisou ser e como a madeira entrou em em decomposição ela vai vai sofrendo as intempéries do tempo de 15 anos de cultivo mas continua linda aqui então Scar vamos lá para fora mostrar eles algumas coisas diferentes então está aqui vamos lá gente trazendo na imagem ele aqui para todos vocês olha o Scar lindão grande aqui querendo fazer o auê dele se aparecer vem cá Scar vem dá um e para todo mundo dá um e para todo mundo seu molecão lindo maravilhoso grande fortão ó então é isso gente vocês já conhecem o Scar e ele é esse mesmo está aqui adorando aparecer para todos vocês não me larga é muito exibido olha só na imagem eu vou trazer para vocês aqui atrás de casa nesse nosso ambiente que todo mundo já conhece cultivo natural de orquídeas é aquela coisa que você vai ver sempre diferente na sua casa se você tem orquidário eu acho lindo tenho acho maravilhoso se você pode ter orquídeas num ambiente aberto num ambiente diferenciado mais natural possível tenha porque vocês vão se maravilhar com a natureza de Deus com que tudo acontece diferente daquilo que nós planejamos então eu vou virar a câmera mostrar para vocês uma coisa que eu achei muito interessante e com certeza quero dividir para todos vocês esse é o meu pé de jabuticaba que eu já mostrei para vocês florido de catleia valqueriana tem esse rabo de macaco que muita gente ama sempre que eu filmo aqui pede para eu mostrar então está aqui cheio de filhotinhos notem cheio de filhotinhos aqui atrás minhas abeiras que vocês já conhecem e amam junto comigo esse inverno para elas é um pouco rigoroso mas eu estou mantendo tudo nos conformes e como vocês já acompanharam comigo isso florido eu mostro aqui o que aconteceu naturalmente uma polinização natural naquela minha catleia valqueriana semi-alba que eu filmei e mostrei para vocês aqui deixei o registro bem legal e aconteceu sozinho foi obra de alguma mariposa algum inseto que fez isso lembro a vocês que as abelhas elas não são polinizadoras das orquídeas além das euglossíneas que são as polinizadoras normais são aquelas verdinhas elas são polinizadoras as minhas aqui em casa não são então não foram elas que fizeram isso isso foi alguma borboletinha mariposa algo do tipo e eu achei lindo deixar aqui então o que eu vou fazer essa cápsula vai continuar aí quando ela achar que deve quando a natureza achar que deve ela vai se romper e milhões e milhões e milhões de sementes vão voar por aqui por toda a árvore pelas árvores ao lado que também tem muitas aqui pelo próprio orquidário por todo o ambiente isso vai acontecer e eu vou deixar assim ao ar livre é o modo como eu escolhi e ver a natureza acontecer ao meu redor então aqui tem muitas catilhas alquilinas que vocês já viram muita jabuticaba nesse pé então é isso ficou esse breve registro Scar está aqui do lado lindão espero que vocês tenham gostado de todas as matérias que mostrei para vocês aqui agora e vamos encerrar o vídeo fiz o possível para agradar todos vocês em vídeo um vídeo longo como muitos de vocês pedem com muitas flores muita informação de dicas de cultivo espero que vocês gostem e vou ficar esperando aqui abaixo desse vídeo os comentários de todos vocês me relatando quais as dúvidas de cultivo que ainda restam em todos vocês quero responder um por um e vou me esforçar ao máximo para em todos os vídeos estar aqui trazendo para vocês informações úteis para o cultivo de todos vocês e para o meu também porque eu leio todos os comentários respondo a todos vocês e muitas das coisas que vocês me falam se refletem no meu cultivo e é aprendizado para mim também então termino aqui do lado da Kland muito cheirosa gente vocês precisam ter a Kland na coleção de vocês tchau tchau até o próximo vídeo não esqueça do like de compartilhar nas suas redes sociais nossos vídeos nosso canal e se inscrever se você não é inscrito ainda todos os dias teremos dicas de orquídeos para todo mundo tchau tchau